Olá, o Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos comentários da Parashah Vairi. É a última Parashah do livro de Bereshit, do primeiro livro da Torá. E essa transição, né, Zayt? Essa transição dos últimos momentos que Jacob tem com Yosef, seu filho, também com seus netos. Os netos, os quais ele afilhou, né? Exato. Ele tomou como filho. Vai assumir para si, né, os dois filhos de Yosef. E também é os últimos momentos em que Jacob vai fazer a transmissão das bênçãos a cada um dos filhos. De forma que isso vai caracterizar, Zayt, com a missão, o perfil e o caráter de cada um dos filhos dentro da Constituição e da formação do Estado Israel. Estado Israel. As tribos, né? As tribos, de forma como vão se constituir. Veja, Zayt, Jacob faz Yosef fazer um juramento de que os seus ossos serão levados a Eretz Israel. O que você me diz, Zayt? É, ele fez questão de descansar, ter o seu último descanso, né? Junto a seus pais, sua esposa, Léa, e seus avós, né? Ele não queria realmente ficar numa terra baixa, numa terra rebaixada como é o Egito. Ele quis ir para a terra sagrada, a terra santa. A terra que lhes foi prometida pelo Eterno. Eterno quem prometeu. Aquela terra, aquela terra, uma terra sagrada, uma terra santa. Uma terra que Jacob, ele fez questão de ficar lá, ter os seus restos mortais lá. Também nessa paraxá, nós temos a morte de Yosef. Sim. Yosef também, por seu lado, por outro lado, ele também pediu e implorou para que seus ossos fossem levados também a serem enterrados na terra santa. Só que isso demorou muito para acontecer, né? Nós vamos ver mais tarde, né? A preocupação, né, Zayt, do momento em que... Aonde seremos sepultados? Abraham se preocupou em adquirir a sepultura de Marpelá para sepultar a sua mãe. Agora, Jacob faz Yosef jurar de que não deixará que seus restos mortais fiquem no Egito. Agora, existe uma outra preocupação, Zayt, de que Jacob, veja, Jacob, ao falecer e ser levado a Eretz Israel, você vê a comoção, a comoção do Egito em relação a Jacob. Agora, não só pelo fato, não só pelo fato de ser sepultado em Eretz Israel, pela convicção que temos na ressurreição dos mortos, né, porque nós rezamos o Kadish, que é a consolação para os relutados e também a convicção de que os mortos vão ressurir. Agora, ressurir aonde? De onde? Então, a preocupação de ser sepultado no cemitério misto, exatamente por ter convicção nessa, naquilo que rezamos nos treze princípios da fé judaica. Eu creio com fé completa na ressurreição dos mortos, né, que vai acontecer por ocasião da era de machia, da era da redenção. Outro detalhe, se ele tinha esse carisma, conquistou esse carisma por parte dos egípcios, que também é uma nação idólatra, Jacob também correria o risco de ele se tornar um objeto de idolatria. De idolatria, exatamente. Exatamente, exatamente, se fosse sepultado no lugar de idólatras, né, então seria ele mais um dos deuses idolatrados pelos religiosos, pelo povo egípcio. Que tem uma outra percepção do pós-morte, né, então garantindo isso, Iosef faz o juramento de que isso vai acontecer. Agora, ele mesmo, depois de sepultar os seus pais, o seu pai Jacob, faz os seus irmãos jurarem de que os seus nossos também serão levados para Israel. Agora, Iosef, que foi um governador do Egito, né, que fez importantes aquisições e feitos, né, enriqueceu e fortaleceu o Egito, né, também era um alvo, era um alvo de ser objeto de idolatria, né, e ele, ao contrário, é uma coisa, é uma coisa muito difícil de entender, né, porque aquele que fez a riqueza do Egito, aquele que permitiu que o Egito não fosse destruído pela fome, né, ele não teve o mesmo privilégio que seu pai teve, né, de ser levado a Íris em Israel. Ele, quando morreu, ele não foi levado a Íris em Israel, ele ficou no Egito e ele pediu e fez jurarem também que ele seria levado a Íris em Israel. o que aconteceu já no retorno do povo, a terra sã. A questão da exumação, a forma como eles, o embalsamento, né, do corpo e outras aí. E ele na qualidade de faraó, né, do vice-rei. Vice-rei. Que uma curiosidade que existiu, Zait, nessa cultura é de que quando o faraó morria, os seus servos, os seus escravos também eram mortos, morriam, eram mortos, né, para que os animais para que os servissem na convicção do pós-morte, né. Então, isso aí, Joseph também, Jacob, garantiu de que não ocorresse, né, que não acontecesse, fazendo os seus irmãos e seus filhos jurarem que isso não aconteceria. Agora, Zait, o que você diz em relação às bênçãos dadas aos filhos? Isso é interessantíssimo, né, cada um daqueles filhos, cada um deles tinha as suas características, e essas características, elas foram emprestadas às tribos que eles originaram. cada uma daquelas bênçãos representava aquilo que Jacob, a mensagem que Jacob havia recebido do eterno, né, essas decisões proféticas, né, que Jacob teve com grande qualidade, essas decisões proféticas, essas profecias, elas vieram a se realizar. O interessante é que muitos e muitos séculos depois as coisas começam a se revelar. Como é que pode um homem saber o que está acontecendo, o que iria acontecer séculos depois? O homem não consegue. É só o eterno que, e através do dom da profecia que vem do eterno, é o eterno que revela isso aí, né. Então, só esse, só através do eterno e a coisa tão séria, tão grande, que séculos depois as coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Exatamente. Então, nas bênçãos que Jacob dispensa seus filhos, além de dar a eles o perfil, né, e a característica da forma como vão se desenvolver, a sua missão em Israel, também ele traz as revelações no formato de profecia, né, nesse papel em que vão desempenhar. Ele vive, Zait, 147 anos. 147 anos é a idade com que Jacob morre já no Egito. E um outro fato curioso que ocorre aqui, Zait, é que os irmãos, depois de sepultarem o pai, volta a ter o receio e a preocupação de que Iosef não os perdoou da conspiração de tê-lo vendido ao Egito. E Iosef, já pela segunda vez nessa paraxá, ele diz aos irmãos, não, isso aí, isso foi o eterno que me mandou, antes de vocês, para que vocês não perecessem, para que vocês não encobrecessem, para que vocês não passassem a fome, não morressem. Então, Iosef, de uma forma muito bonita, né, ele declarou o amor aos irmãos, o amor, o perdão pleno. Sem ressentimento. Sem qualquer ressentimento, o perdão pleno, o perdão. O perdão é um dom. Quando você perdoa, você é perdoado. O eterno, ele tem muitos dons para cada um de nós. Tem muitas coisas boas que ele dá a cada um de nós. Só que quando nós não perdoamos, isso fica embotado, isso fica impedido. Nós nos colocamos numa condição de não receber os dons que o eterno nos manda. Nós ficamos em uma condição de impedimento que isso vai ocorrer. Porque essa coisa, essa nuvem, essa nuvem negra que se instala dentro da pessoa que não perdoa, né? Essa nuvem negra, ela bloqueia a luz que vem do eterno. Ela faz isso. E Yosef não ocorreu desse problema. Exatamente. Desse problema. Então, ele mostrou, de fato, que mesmo após o falecimento de Jacob, ele, de fato, havia dispensado o perdão. Sem ressentimento. Sem ressentimento. Não tenho dúvidas. Perdão pleno, total. Pessoal, isso e muito mais será comentado nesse próximo Shabat pelo mais competente menino. Que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe o link deste vídeo nos seus canais e seja um mantenedor da casa dos Bené Anussim. Shalom. Shalom. Recebo o link da Sliccan, Quer se abéna Anussim para 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 An summit. Legenda por Sônia Ruberti